Mais um ato público está acontecendo nesta sexta-feira aqui no município arapiraquense para reivindicar a reabertura do Centro Comercial de Arapiraca e o funcionamento de outros serviços. Por exemplo, participam desta ação no dia de hoje empresários, comerciantes, comerciários, proprietários de transporte alternativo, mototaxistas e até entidades formais do comércio arapiraquense. Todos procurando buscar uma alternativa para que o comércio tenha sua reabertura e volte ao funcionamento aqui no município arapiraquense. O que nós estamos aqui hoje reivindicando é o retorno das atividades profissionais, não só do empresariado, como também dos comerciários, como também dos ambulantes, dos taxistas, mototaxistas, transportadores alternativos, porque nós entendemos que nós podemos contribuir com esta luta contra a pandemia, porque o risco existe, o problema existe, mas nós não estamos nos omitindo de participar da solução dele. Nós queremos sim participar ativamente junto com o poder público e poder dar a nossa colaboração. Como seria feito isso? A gente iria participar junto com o poder público de um termo de compromisso onde as empresas se comprometeriam em ter suas lojas álcool gel, máscaras de proteção para os seus colaboradores e clientes, a parte de treinamento, onde nós iríamos passar para as nossas equipes, a importância da distância de segurança, enfim. Entendemos que inicialmente poderia haver até abertura gradativa de meio período, onde nesse meio período as empresas poderiam ter algum tipo de rentabilidade para custear suas despesas, para pagar os seus compromissos e depois sim a gente voltaria ao horário integral, é claro, acompanhando sempre a evolução das contaminações da doença. Nós da Associação Comercial estamos completamente junto e unidos a esse pessoal todo do comércio. Acredito que é muito importante o cuidado, todos os cuidados, todas as restrições, mas também acredito que é possível recomeçar de alguma forma. Nós estamos juntos com esse grupo do Centro Novo, junto com o pessoal, todos os comerciantes da cidade. O desemprego já está muito grande, as pessoas estão nos pedindo ajuda todos os dias. Nós temos aí o grupo dos ambulantes que bate nas nossas portas dizendo, gente, a gente vende de manhã para comer à tarde e à noite e a gente fica nesse meio termo. Como cuidar disso? Como ajudar? Então, com essa iniciativa toda, o comércio está pronto para ajudar, a Associação Comercial está pronta para somar e ver uma forma bacana, uma forma legal, digna. Isso é questão de dignidade. As pessoas precisam voltar para o seu dia a dia, mas também precisam se cuidar. Essa é a nossa ideia, de ajudar nesse contexto.